Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Alê, seja bem-vindo a mais um vídeo de 7DS. E galera, bora ver o que vai rolar na manutenção de amanhã, tá? Possivelmente não é nada demais, tá? Einec, beleza? Novos eventos, fortunas de novo ano. Legal, legal. Então galera, basicamente esse aqui, entrou no jogo, você vai ter meio que a sua sorte, tá? Pode ser grande, boa ou pequena. Na boa você pode pegar 3 diamantes ou gold, né? E na pequena, 1 diamante ou 1 SA. Já na grande fortuna é só diamante, galera. Legal. Redcompensarão enviados através da sua caixa de correio, irão expirar após 7 dias, 3 tipos de... Não, 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 beleza. Tem que entender tranquilamente como é que funciona, tá? Basicamente eu resolvi fazer esse vídeo por causa do Hulk Pass, beleza? Por que, galera? Porque o Hulk Pass, ele não vai basicamente... Ele não entra na terça-feira. Normalmente ele entra na segunda, tá? Quando gira o dia, já meio que já é o Hulk Pass ali, o novo Hulk Pass, beleza? Antes da atualização. Então por que eu resolvi fazer esse vídeo? Justamente por causa das skins, tá? Vai entrar novas skins das promoções lá. Tem aquelas que eu já vou mostrar pra vocês, eu vou entrar aqui no game, tá? Mas vai entrar aqui da Megelda, que é bem antiga, da Elate, da Brunil, da Daistin e da Tonar, que não é tão antiga assim, tá? E vai ter novas, beleza? Ó, o término de venda vai ser dia 23 de ano de 2023, fio de bola. E vai ter essas novas aqui, tá? Que é da Merlin, porquinha, tá? Do javali, né? E também vamos ter a do nosso Starossa. Na verdade, já tá a do Starossa, tá? E naquela lojinha intermediária vai ter da Diane, Mono, Sariel e Cobrona, beleza? E eventozinho de batalha dos diamantes, tá? Evento de conclusão simultânea da parte de uma tomada foi estendido até a manutenção do dia 3 de 1 de 2023. Isso aqui é legal. Beleza? Então tá, bora agora pro game. Tranquilo, Monos. Primeiramente aqui no Global, tá? Pra quem não tá ligado, temos essas skins aqui. E elas vão sair. Então fique ligado se você quer comprar alguma delas. Zeldrish, Arthur, Ban, Merlin e Margareth. Super indico a da Margareth pra você comprar, beleza? Margareth, Cipado, Ban também. Eu basicamente não vou comprar, não, nenhuma dessas skins. Lembrando que temos as roupas, tá? Temos as armas e os itens cosméticos. Tá completinho aqui. Então vê aí o que vale a pena ou não pra você, tá? Hoje é o último dia, possivelmente, tá? Normalmente o Hawk Pass, ele troca quando gira o dia e não quando rola a manutenção. Então se você não fez aqui, por exemplo, as suas missões e não pegou tudo ainda, faça o mais rápido possível pra mim. Falta só isso aqui, eu vou fazer já já, tá? Beleza, agora bora aqui no JP. Beleza, meus irmãos, tô aqui no JP, tá? E saca só, se você acha que vai juntar as duas recompensas ou algo do tipo, não, tá? Aqui já tá só as novas, ó. Da Ishten, da Brunilda, da Megelda, da Elate. E as duas que tem que tá, que é da Merlin e do Starossa, beleza? E a nova, que não vai vir pra gente ainda, tá? Em relação a skins tá atrasado, tá? A do Chandler só vai vir pra gente no Global na próxima troca do Hawk Pass, beleza? A gente tá com uma skin atrasada aí, comprada com o JP. Atualmente no Global, só vai chegar amanhã da Merlin, beleza? Então, faça suas escolhas lá, em quem você vai comprar, porque vai sumir. E é hoje, então basicamente é últimas horas pra você comprar, beleza? Ah, galera, só pra finalizar aqui, tá? A segunda parte das recompensas do Gryamor ali vai chegar nessa próxima atualização, beleza? Agora, basicamente amanhã, quando girar o dia, vai tá lá todos esses prêmios aqui, beleza? Só pra lembrar vocês aí. E é isso aí, galera. Basicamente eu fiz esse vídeo por causa dessas skins, tá? São importantes, então vê o que vai valer a pena ou não pra você. E é isso. Muito obrigado por assistir, se inscreve no canal. Abraço e até o próximo vídeo, meus manos. Fui!